Inclusive, acabou a live, a Nanai que a gente deu gank, que ficou em terceiro lugar, se declarou pro Liminha no Twitter. A Gena falou também, pô, eu teria escolhido o teu zap, não teria escolhido... Então várias meninas que estavam ali, começaram a abrir as portas ali pro Liminha também. Então de repente não deu certo na brincadeira aqui da live, mas vai dar certo de outras vias, né? E o Liminha é um cara tão legal, tão gente boa, tão bonitinho, ah, no final tudo dá certo, não tem como dar errado. Liminha, vai dar tudo certo, viu? Fica tranquilo que você tem um coração bom e você é foda, Liminha. Confia, confia, né? Não vai se chatear por esse tipo de coisa. Ah, queria envelope, ficou com envelope, ganhou um frango frito. Agora você, relaxa que o seu vem, né? O seu vem. É ou não é? É, pô. É, pô.